Você acompanha a partir de agora histórias de pessoas que trocaram o veículo para economizar e vai conhecer a estratégia de quem continua usando o carro, mas optou por outro modelo para reduzir as despesas com combustível. Este é o Eduardo, um assistente jurídico de Brasília. Para ir e voltar ao trabalho, o companheiro dele é o carro. Não é uma viagem qualquer, são 82 quilômetros todos os dias. Ele gasta por mês em torno de 600, 700 reais. E poderia ser mais, já que ele decidiu fazer uma troca em prol da economia. Saiu de um carro que consumia mais para este com motor 1.0. O outro carro, ele estava já em uma quilometragem alta, já estava com um tempo, ele era de 2004, o consumo dele era alto também. E aí eu comecei a ver a necessidade de ter um carro 1.0, porque eu moro a uma certa distância aqui do trabalho, né? Dá 82 quilômetros mais ou menos por dia. E aí, com esse carro, eu consigo fazer a minha semana com um tanque. Trabalho a semana inteira com um tanque. O outro precisava de um tanque e meio para fazer a semana inteira de trabalho. Vamos fazer as contas para o Eduardo. O carro novo dele gasta um tanque por semana e o velho consumia um tanque e meio. Multiplicando essa economia por quatro, o número de semanas, significa uma redução de dois tanques de combustível por mês. Em um ano, são 24 tanques de combustível a menos, levando em conta o preço médio da gasolina no país. E a capacidade média dos carros são 370 reais por mês, quase 4.500 reais por ano. E não para por aí a aula de redução de despesa. Esse carro, as peças são muito mais baratas, outro que eu tinha importado, troquei por esse que é nacional, que é carro básico, né? E as peças são muito mais em conta. E ele pensa até em radicalizar por conta da alta da gasolina. Eu ainda tenho, assim, vindo de carro, mas quem sabe, né? Ter que migrar do carro para o metrô, alguma coisa assim, para poder economizar mais. Talvez. Estou pensando nessa possibilidade também. Este é um comportamento comum para muitos que utilizam o transporte público. Em cidades com metrô, são comuns as pessoas deixarem o carro. A Erika fez a troca há um ano e não se arrepende. O estresse do trânsito é um problema do passado. É bem mais fácil vir de metrô, não pega trânsito. Você chega mais tranquilo ao trabalho. Quando não acontece o metrô também parar, mas isso é muito raro, né? Principalmente agora nas chuvas, ele parou duas vezes. Aí causa um pouco de transtorno, né? Mas quanto a isso, não tenho dúvidas que é metrô em vez do carro. Você pensa na economia também, por ter trocado? Com certeza, com certeza. A passagem é quatro e o litro da gasolina é quatro reais, né? Em alguns postos aqui em Brasília. Então é bem mais econômico. Acho muito mais rápido e prático vir de trem, de metrô. A questão do custo, pesou também nessa troca? Também, mas já há bastante tempo que eu uso o metrô, que é próximo da minha casa, próximo do meu trabalho. Eu acho muito mais confortável, venho lendo um livro, despreocupado, na certeza de chegar no horário correto, de não ter trânsito. E o carro fica guardado? Fica guardado, utilizo nos finais de semana, apenas. Alternativas para quem sente o peso grande do combustível no orçamento. O programa de hoje termina agora, mas você pode rever as nossas reportagens anteriores. É só acessar a página da TV Justiça na internet. Anote aí o endereço, tvjustiça.jus.br. Bem fácil. Eu volto na próxima semana com mais um Repórter Justiça. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Tchau!